A Comissão Permanente de Pessoal Docente é um órgão da UFPR responsável pela gestão da carreira dos professores da instituição. No ano passado, o acúmulo de processos fez com que a reitoria, em parceria com a CPPD, tomasse algumas providências para agilizar esse atendimento importante para a carreira docente. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca descreveu algumas dessas ações durante a última sessão do Conselho Universitário, realizada no dia 1º de março. A CPPD, em determinados casos específicos, tinha impasses, e via de regra, quando tinha impasses, optava por uma interpretação que implicava num trâmite mais longo, mais complicado, mais burocrático, e fazia isso por segurança. A CPPD sofreu com o fato de que, no ano passado, foi um momento de transição entre esse sistema e outros dois sistemas. Existe um processo que estavam tramitando no SEI, existiam processos ainda físicos, três sistemas, portanto, ao mesmo tempo. Isso impactou também do ponto de vista burocrático. Fizemos um ofício circular, dirigido a todos os diretores e diretoras, o ofício circular número 4, pedindo, em primeiro lugar, que aqueles setores que ainda estavam com membros não indicados, assim, o fizessem, na forma da resolução. Pedimos mais, para que cada um dos setores indicasse um membro a mais, para que nós pudéssemos constituir uma força-tarefa na CPPD. Para que nós pudéssemos, num prazo de 45 dias, no máximo 60 dias, eliminar todo o estoque de processos acumulados na CPPD. A CPPD é um órgão com gerência independente dentro da universidade. A partir da indicação de membros por parte dos setores da UFPR, há a escolha de presidente e vice-presidente. A comissão também delibera a respeito de mudanças no regime de trabalho dos docentes, assim como indica a contratação de professores substitutos e faz a distribuição das vagas na instituição. É um órgão criado por lei e que tem uma resolução específica de 2016 que regula o seu funcionamento e que a define como um órgão absolutamente independente da administração central. Vale dizer, a CPPD não é um órgão do qual a reitoria exerce gestão direta. Um novo sistema informatizado foi criado pelo Centro de Computação Eletrônica da UFPR e está em funcionamento desde o ano passado. Ele possui funcionalidades como a integração com o currículo Lattes, facilitando a comprovação dos documentos por parte dos docentes. A presidente da comissão aprova essas mudanças. Estamos caminhando já os processos na quarta-feira, já encaminhamos muitos processos, estamos no processo de agilizar junto ao CCE os comandos e que este novo sistema seja cada vez mais rápido e mais ágil, tanto para os relatores quanto para os professores. Além da agilidade nos processos, a reitoria também disponibilizou assessoria jurídica e técnica para agilizar os processos junto à comissão. A reitoria nos colocou à disposição uma força-tarefa de todos os relatores, um relator a mais de cada um dos setores, mais um funcionário, um funcionário novo entrando na universidade, todo um apoio, uma facilidade junto ao CCE, junto à Progep, e que isso vai facilitar o nosso trabalho e já tem facilitado o nosso trabalho. Nós mudamos a dinâmica de movimentação dos projetos, dos processos, e nós estamos encaminhando os processos, queremos, quanto antes, colocar tudo em dia. Com o conjunto dessas providências, eu quero dar essa notícia que me parece positiva, ou viçareira, para os docentes, de que a questão das progressões agora e das promoções, a curtíssimo prazo, terão um desfecho finalmente positivo e vai acabar esse pesadelo que vivemos no ano de 2017. Dúvidas a respeito de processos ou procedimentos junto à comissão podem ser encaminhadas para o e-mail cppd.ufpr.br ou pelo telefone 3360-5107. Muito, muito T